Marcha para Jesus 2019 Quantos são mágicos e vencedores? Aí, levante a mão! Cante comigo! Quando a noite fria E num deserto Eu me encontrar Me vi cercado por Egípcios e por Faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei 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 Joga a mão, Senhor Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E me levará em Te confiar E me levará em Te confiar Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abri-se o meu E eu passarei Pula-me do céu Em sua presença Então eu tirei Então eu tirei Oh, 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 abri-se o meu E eu passarei Pula-me do céu Em sua presença Por isso eu pulo Pula-pula-pula-pula Na presença do rei Pula-me do céu Salta na onça Na presença do rei Rit-t, rit Correndo Correndo Na presença do rei Ah, Senhor! Vai! Agora! Então eu te dei Vou pra cima E eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença Então eu te dei Então eu te dei Vou pra cima E eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença Na presença do Rei Nas mãos Na presença do Rei Deu um grito na vitória Na presença do Rei Então eu te dei Então eu te dei Oh, oh, oh Pra me ensinar E eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença Então eu te dei Então eu te dei Oh, oh, oh Pra me ensinar E eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença E eu te dei E eu te dei E eu te dei